Eu não pude lavar roupa por muitos dias por falta da água mesmo, porque não tem água na rua. Sinceramente está faltando muita água, então se tiver uma ampliação, vai ser ótimo. Uma obra de saneamento básico, com oito estações elevatórias, com 103 quilômetros de rede, com dois enormes reservatórios, que vai beneficiar toda a população de Ponta Grossa, levando saúde, qualidade de vida e salvando vidas, porque o saneamento salva vidas. Estou comemorando, claro, foi muito importante isso. Vão poder ter um pouco mais de higiene, vamos dizer isso, e vão ser mais saudáveis, vão ficar menos doentes. Eu não sei quem disse, mas eu ouvi, que um real investido em saneamento economiza quatro no hospital. Então isso é importante, não é? Legenda Adriana Zanotto